eu estou com 6 cachorros aqui e geralmente eles estão sem ração para comer e eu não tenho muita condição de comprar no momento basicamente estou sem nada de ração e a cachorra ela deu cria de alguns cachorros então acho que foi 6 cachorros 6 eu fui 7 e eu dou sem ração para comprar eu gostaria de saber se vocês é esse vocês poderiam ajudar em alguma coisa eu ação para eles eu estou basicamente ensinado de ração com menos de mil quilos de ração para dar para eles eu queria que eu fiz esse vídeo cá está mandando a Luiza Mel aí cara entendeu para ela me ajudar aí alguma coisa entendeu eu sei que ela tem é conhecido aí tem várias ondas que agiu por trás dela entendeu sobra demais sobre pesquisa e aí poxa se ela puder me ajudar aí entendeu uma honração uma coisa para vocês cachorros estão todos com fome e poxa eu não tenho muita condição depois já pedi para já fiz negócio de é de rateio aqui e tal para fazer uma coisa que eu vou fazer isso aqui para fazer de qualquer valor que vocês puder ajudar aí de um real eu sei que o quilo de ração onde eu moro aqui o quilo da ração aqui tá custando 10 reais o quilo ração para cachorro pequeno tá 10 reais então poxa se eu puder ajudar alguma coisa aí entendeu para comprar uma ração para eles porque tá difícil a situação entendeu e poxa eu tenho muita paixão minha minha cachorra tá muito magra cara mostrar para vocês como é que ela tá aqui ó E aí 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 E aí